Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, esse é o NerdX, eu sou a gente, então você que não vai ser bem-vindo, deixa o like, compartilha, se inscreve, ativa o trem rumo aos 16k, bora galera, 15, 15k e 200 já, muito obrigado, tamo junto, JKZ lançou mais uma da onda dos Oni, dos Hashira Oni, Mitsuri Oni, Demon Slayer, Love Lunar, JKZ, galera, Hashira do Love, Hashira do Amor, versão Oni, só bora contar aí o som, 4 minutos e 35, já tá com 15 mil views e roda a vinheta! Boa! Então, né galera, só bora, já está aqui, olha o azul já está saindo, bora lá, 1, 2, 3 e... Fala tu! Beleza? Mano, liga nesse boot top do Tanji, graça aqui do Zenitsu, brabo, né? Eu vou comprar do Zenitsu! Desconto nas suas compras, link na descrição, esquece! Boa! Beleza? Matheus! Com uma roca que não vai dar isso, mano? Caraca! Fala! Foda! Foda! música oi, vibe vmc, lembra muito pro mc oi, que vibe boa vibe vmc, olha só olha só Eu gosto de saudade dele, mano, é uma vibe mexicana também, sei lá Mano, bonita pra caramba, mano Nossa, mano É uma das minhas vibes favoritas, gente, não tem noção É uma das minhas vibes favoritas, gente, não tem noção Nossa, mano É uma das minhas vibes favoritas Oh? Bandeirinha, tá escutando fundo? É uma das minhas vibes favoritas, gente, não tem noção É uma das minhas vibes favoritas, gente É uma das minhas vibes favoritas, gente É uma das minhas vibes favoritas 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 Mano, você é louco, mano Essas vibes assim, meio que um ragatom, tá ligado? É meio que um ragatons aí, né, se eu não me engano Mano, muito bravo, mano Eu não esperava, eu pensei que ia ser uma música mais suave, mais romântica Porque é a raquinha do amor, mas foi uma música totalmente ao contrário Era agitada, tá ligado? E depois dessa parte mais sombria aí Foi uma levada da hora no final também, mas mais sombria Mudou totalmente o estilo Contou e meio que deu uma mini contextualizada ali Por que ela se tornaria Oni nesse universo alternativo Porque, obviamente, gira em torno do Banai Por ele ter ou morrido ou desaparecido E daí ela acabou sem esperança e virou Oni Acabou aceitando a proposta do Muzan Seria mais ou menos uma construção ali Pra ela ter virado Oni nessa história Que nem fizeram com os Hashira também Mano, bravo demais, gostei bastante no design dela Mano, quem tá fazendo essas artes deles Oni? Eu tô vendo aqui do Rengoku e do Tumioka Nossa, da hora É isso, galera Espero que gostaram do vídeo Deixe que like Não esperava isso, galera Essa vibe dançante Nossa, mano Um ragatón não esperava É isso E falou